Sou o babaca por expulsar a namorada do meu filho de casa? Meu marido, 58M, e eu, 56F, conhecemos recentemente a namorada do meu filho, 24M, pela primeira vez, ele está loucamente apaixonado por ela, aparentemente, eles namoraram por um ano antes dele decidir apresentá-lo oficialmente para nós, tudo que ele nos contou sobre ela parece ótimo, ela acabou de se formar, está gostando do trabalho, é orientada para a família, etc, eu estou honestamente feliz que ele esteja feliz com ela, meu marido e eu não achamos que ele já esteve tão apaixonado por alguém antes, então me sinto muito mal pelo que fiz, no último final de semana, ele a trouxe para jantar, até agora, estávamos ansiosos para conhecê-la com o quanto nosso filho tem falado sobre ela, o quão perfeita ela é, que ela é a única, em suas palavras, eles tocaram a campainha, abrimos a porta, ela se parece exatamente com suas fotos, o que é um ótimo começo, meu filho está sorrindo de orelha a orelha, outro ótimo começo, convidamos eles para entrar, ela aceita meu abraço e um firme aperto de mão do meu marido, então ela abre a boca, eu sou aquela em quem seu filho coloca o pênis, para ser franca, fiquei chocada, esperava que meu marido risse, ambos, ele e meu filho, são brincalhões, e por mais irritante que possa ser, eu adoro isso, mas isso foi demais para mim, talvez eu seja reservada, mas de todas as coisas que ela poderia ter compartilhado sobre meu filho, ela nos disse isso, um olhar para o meu rosto e meu marido sabia o quanto eu desaprovei, talvez eu tenha colocado minhas expectativas muito altas, e é injusto tê-las, mas reitero, de todas as coisas a dizer aos pais do namorado, que ela nunca tinha conhecido, ela escolheu isso, meu filho ficou divertido no começo, mas quando notou minha reação, sua expressão mudou, senti como se ele tivesse me vendido o pacote completo, tudo que ele sempre procurou em uma namorada, eu estava muito perturbada com a visualização que isso colocou em minha cabeça e isso se traduziu em raiva, eu disse para ela sair e queria dizer mais sobre como me senti nojenta, mas felizmente deixei assim, meu filho não queria ir embora, insistindo que eu lhe desse outra chance, mas eu estava cansada e desconfortável nesse ponto, até meu marido, que já desfrutou de suas piadas picantes, não deixou por menos, eles saíram e imediatamente me senti culpada, isso era algo que meu filho estava realmente esperando e sinto que tirei isso dele por causa de uma piada idiota, tentei ligar para pedir desculpas, mas ele não respondeu, meu marido acha que ela é quem deveria pedir desculpas, estou considerando dar a ela outra chance, mas antes de fazê-lo, fui o culpado? Sou o babaca por não contar para minha namorada que meus pais são gays? Eu tenho 25 anos e tenho dois pais, meu pai biológico, John, tem 48 anos e meu outro pai, Duane, tem 45 anos, eu chamo meu pai biológico John de pai e chamo meu outro pai Duane de Pops, meu pai biológico John era casado com a minha mãe por alguns anos, mas ela o deixou e eles acabaram se divorciando, não sei onde ela está ou o que ela está fazendo porque não falo com ela há anos, eu sou muito próximo do meu pai e do Pops, eles são os melhores pais que qualquer criança poderia pedir, eu amo os dois e eles sempre estiveram comigo, meu pai me apresentou ao Pops quando eu era criança e eles me disseram que estavam em um relacionamento, e eu gostei disso porque tinha visto meu pai ficar solitário triste quando estava solteiro, então ver que meu pai ama alguém e tem um parceiro de vida me deixou muito feliz, Pops e pais se casaram e estamos vivendo uma vida incrível, eu provavelmente sou mais próximo do Pops do que do meu próprio pai haha, isso porque o Pops é muito legal e descontraído, eu amo os dois igualmente e eles me amam também, e eu sou abençoado por tê-los como pais, há alguns meses, estou namorando uma garota chamada Bella, que tem a mesma idade que eu, eu achei ela muito bonita e gostei dela, então, nos conhecemos melhor e recentemente ela me disse meus pais querem conhecer seus pais e vir jantar com a gente, eu disse que sim, queria contar para minha família, ontem, sexta-feira à noite, dela chegou, Pops a recebeu e disse, venha cá, querida, o jantar está pronto, ela disse, você deve ser o pai de André, muito prazer em conhecê-lo e apertou a mão dele, ela viu o pai saindo da cozinha, ele está segurando a bandeja de macarrão com queijo com as luvas e colocando-a na mesa, então, dela disse, quem é ele? Eu disse, ah, esse é meu pai, ela disse, pensei que ele fosse seu pai, referindo-se ao Pops, eu disse que sim, esse é meu Pops, e esse é meu pai, ela me puxou para o lado e disse eu não sabia que seus pais eram gays, meu Deus, por que você não me disse, eu realmente não sabia por que isso seria um problema ou algo assim, por que você está namorando comigo, não com meus pais e tudo mais, então, não deveria importar, mas acho que é uma preocupação para ela, os pais dela chegaram à porta depois de estacionarem o carro e Bela disse aos pais, vamos embora, e eles foram embora, eu pedi desculpas aos meus pais e eles disseram filho, não se preocupe, isso não é novidade haha, então todos nós jantamos e fomos dormir, então, eu sou o babaca por não contar a ela? Se você gostou desses relatos, considere assistir algum desses outros vídeos. falar com você, não sei se você gostou ou se você gostou